A Yágya. Um anos atrás, o Papa perguntou, quem são vocês todos, Elid? Isso, todos vocês são joias de contentamento. Vocês são joias de contentamento? Nós nos tornamos contentes ao ouvir a palavra joia de contentamento. O Papa diz, nós permanecemos a joia de contentamento o tempo. E será possível o tempo todo? Porque a vida é a vida quando existe contentamento, quando você está contente. Como seria a vida de outra forma? Qual é a especialidade da joia de contentamento? O Papa diz que a joia de contentamento é amada por Ele. Por Ele mesmo, amado pelo Pai, Ele é amado pela família Braminha toda. Esse é o sinal. Então, aqueles que pensam que são joias de contentamento, são amados por todos os três. Cada um dirá que somos amados pelo Pai, porque o Pai é tão amoroso. Mas deveria ser amado pelo seu próprio ser. Porque às vezes ficamos pensando sobre a família. Por que que o Papa louva tanto a família? Nenhum Pai Divino cria uma família. Ele cria seguidores, mas não uma família. Mas o nosso Papa, todos vocês que estão sentados aqui, como vocês se consideram? Vocês se consideram ser da família de Papa? Por isso que você veio aqui? É a família de Papa. Como ela é grande, olha. Quanto maior a família, mais amor por cada um. Por que a família é criada aqui? Outros pais divinos estabelecem uma religião. Eles não estabeleceram um reino. Reinos são estabelecidos mais tarde. Hoje é o último mês de octubre. E hoje é o dia de Transition Day. Então, vamos fazer a conclusão e experiências da série do mês de outubro. Bem-vindos ao dia 31 de outubro. Então, vamos começar com um tópico novo. Então, vamos começar com um tópico novo. Um tópico novo. Um tópico novo. A bênção de sermos bem-sucedidos. Eu penso que quando alguém está viajando, ele quer ser bem-sucedido. E essa é a nossa bênção tão bonita. As conclusões são sérias. Assim que você percebe que qualquer sasca está emergindo dos traços de qualquer vício, que a Baba está comparando esses vícios. Imagine se lá há de demônios. Então, como será o seu comportamento? As palavras serão muito poderosas? De maneira negativa? Então, o Baba está nos avisando para sermos cuidadosos. Porque se não soubermos, ele não sabe. Quando você tiver tudo, e estiver para alcançar o estado de perfeição, e você é descuidado pensando que eu sou perfeita, de repente, você vai perceber um sascair emergindo. Então, pensei que fosse muito poderoso. A experiência está ali. E não fique afetada pelos seus sascairos ou sascairos dos outros. Se você prestar atenção, vocês terão lindas experiências de como orçá-la. Existem tantas cenas no drama, mas se você prestar atenção, então, todas as cenas serão cenas lindas e você será capaz de ter uma experiência bonita. Então, a nova série vai começar. Ok? Vamos ver como é a nova série. Você é a personificação de sucesso. Sucesso é a sua bênção desde o nascimento. A bênção de Baba é o sucesso estar com cada filho. Você somente tem que colocá-la na prática. A sua forma é de sucesso, ela mesma. Sucesso é seu direito de nascimento. sentados. Você tem um direito, não tem? Então, onde o sucesso é seu direito? Continue a observar os jogos de Maya. É o dever de Maya ver. E nós ganharemos vitória. Sempre se lembre disso. Eu sou uma alma vitoriosa. Levante as mãos, assim, para isso. No mês de novembro, o Aviat de Parivar dá boas-vindas a vocês para se tornar em uma personificação de sucesso. Então, essa é a programação. A família de anjos-vindos na boa turu. Então, se torne a personificação de sucesso. Amanhã é o dia 1. Aqui já é de Wali hoje. Mas para o leste é amanhã. Hoje, vamos celebrar juntos com uma vela ou uma lamparina. O Hini-Tiddy estará conosco. Hoje, haverá um bolo para oferecer que é de Wali. é sua menina. Você vai ouvir a mensagem de Wali antes de ouvirem as mensagens. se você quiser oferecer o bug na sua casa, você pode falar com elas. como se praticar ser o sucesso, a personificação de sucesso, o poder de tolerância em qualquer serviço. como um paciente, considere com cuidado a pessoa antes de carregar uma tarefa e então alcance o sucesso. Similarmente, aquele que é tolerante é capaz de amenizar aquelas coisas com sensações, com os caras fortes com o poder de tolerar. E agora, como sorrir, morre, Nitit. Feliz Wali. É uma grande celebração, certo? Eu vi na internet. Despertando, iluminando. a lamparina interna vai apestar-nos tanto a bênção para ser bem-sucedida. Quanto vocês pensaram que fosse a imagem de contentamento e poder de tolerar todos eles vão com contentamento. Todos estão bem. pode ser melhor. Mas quando está bem-sucedido, você tem que ter tentação, sabendo que deveria ser melhor e fazer melhor. é muito importante se lembrar que o Papa está dizendo que todos os poderes são necessários para o sucesso. em qualquer área de serviço para se tornar a personificação de sucesso, assimilhe a habitude da tolerância. assim como um paciente ou um só se considera o sucesso. Então, definitivamente, alcança o sucesso. Pensar com cuidado significa de forma sensível. similarmente, aquele que é intolerante ou aquele que é tolerante é capaz de se acalmar e se acalma com o poder de se tolerar e ele se torna cooperativo. Porque se você quer transformar as pessoas, tem que ser assim. as pessoas têm diferenças e esquece. E é muito normal ser aqueles que forçam. Mas, se você quer estar com alguém, mude a ideia deles, faça com que eles pensem em outra coisa. É muito, muito importante ter o poder de tolerar. tolerar é não ser subserviente. A tolerância é uma qualidade muito elevada. Você não precisa responder para cada ação dos outros. para ter sucesso tem a tolerância. Então, para ter sucesso, tem a tolerância. Você terá tolerância. E essa é a nova lição de casa. essa é a nova lição. Assim ele, então, sucesso. E continue adiante. Om Shanti, Om Shanti, Mohini Diti. Olá! Om Shanti, minha família Aviyakthi Parivar. Gratidão por essas palavras. Eu não pensei em tolerância dessa forma. Você disse que nós não deveríamos ser subservientes. e isso é adorável. Porque eu penso sempre em tolerância como uma forma de amor. Não é que eu pudesse reprimir os meus sentimentos, mas você me disse agora que eu tenho que ser real, de realeza. Você também acha que significa que eu tenho que ter conhecimento para reconhecer o inimigo. É como Gandhi. Eles sabiam que o inimigo não era como o outro. Ele se torna real dessa forma. na corrente de amores. Tivemos as eleições aqui perto. Não é só uma eleição daquele local, mas afeta o mundo todo. doido. Nessa estação de Diwali, e ele está vindo exatamente agora, como poderiam ser lamparinas de esperança para outros para que as pessoas possam dirigir as ondas de desafios com tolerância. Existem muitos tipos de líderes políticos, religiosos, e eles criam algumas políticas. mas porque agora temos conhecimento, nós temos que fazer a nossa vida de forma que ela não seja influenciada ou afetada por essas políticas. Então, olhando para o nosso próprio carmo e destino, não vamos permitir o amor para os líderes ter que ir na direção do sucesso. Então, eu sei que a energia se torna negativa, que é pesada nesse momento. Qualquer telefonema que eu recebo dos Estados Unidos, há tanto medo e violência pode acontecer. Eu me mantenho desapegada. Eu sei, não, eu digo, não, por qualquer coisa, político, social, econômico, todas, todas essas preocupações. nós. Então, não deveria haver nenhum medo, mas, definitivamente, temos que estar atentos. se nós pudermos ser um pouco desapegados a assistir o drama. Isso é interessante. Nós seguimos o nosso coração ou a cabeça? Nessas situações, o que a intuição fala, o que o pensamento fala? Existe sucesso ouvindo o coração ou a cabeça? nós acreditamos no nosso pensamento racional ou nos nossos sentimentos? Eu penso que ambos são importantes. Você sabe que na ciência de gente tem outro nome para o coração que é o coração cérebro, porque o coração tem a capacidade de aprender, de lembrar-se, de nutrir, de tomar negócios. Muitos anos atrás, Dati Janki disse, o seu coração é parte da intelecticidade. Isso foi adorável, porque temos que proteger nosso coração e governar com ele, mas também devo ser sensível, razoável. Você diria que a mente deveria ter uma orientação maior? o que você pensa disso, de tudo isso, gente? Eu vou ouvir Deus e depois ter comparações e eles vão dizer então se vão seguir a lógica ou seus sentimentos. É o físico e o sutil combinados. Ter razão é muito importante. muito importante. Ambos têm uma boa conversação e é bom entender a conversação e finalizar. Como Brahmababa, ele começou sua jornada com a conversação entre o mente e o internet. Eu continue na sua jornada com essa conversa interna na mente e do intelecto. E dê a você mesmo a direção correta no sentido de que Brahmababa fez tudo sensivelmente, logicamente, mas também há os sentimentos, sentimentos de amor por Deus, sentimentos de se render e também para tudo, para o serviço de Brahmababa. Então, ele também ouve o coração com confiança e tudo mais. Mas também ele tem muita lógica. Esse é um tópico muito bom. Podemos ir mais para dentro. Eu gosto como o Giant Band fala. Vá em frente num coração doce. Nós sentimos isso de você, Didi. todo dia você nos alimenta a partir do seu coração. São conceitos novos e isso significa muito para nós. Tem uma questão interessante que apareceu na mulha algumas vezes. Brahmababa sendo sensiente. Sensiente. E há uma ação assim. Sensiente. E esse é aquele que sente, pensa na experiência. Depois, Baba fala que ele é sensiente e ele é a semente para os filhos. E nós, filhos, desempenhamos os nossos papéis. Ela não conseguiu ouvir? O secreto é como você estava falando. nós nascemos e dormimos ou nascemos e morremos. Qual é a parte de Baba no restante do ciclo? Ele dorme? Ele tem, ele é a semente, ele sabe tudo o que vai acontecer. Aqui eu posso sentir Namuli, posso sentir Baba. Qualquer energia do universo é eterna e funciona. Às vezes na forma imersa e às vezes não. Assim como vemos o sol e a lua. Se o sol não estiver brilhando, então ele está em outro local. Então o que sentimos de Baba também é a energia pura que tem amor, que tem todas essas qualidades. Então ele está sempre brilhando, mas é diferente, o desempenho dele é diferente. e então Baba diz para invocar quando houver tristeza, para invocá-lo. Então o que vai é emergir e emergir. falando da presença de Baba na Idade de Ouro, mas não da maneira como você imaginava. Ele é o doador, o liberador, mas a parte dele está imersa, imersa, na verdade, e ele diz seja um doador. Mas ele diz está lá, vocês têm. Estamos esperando muito isso. Então nada realmente desaparece, afunda e surge novamente. Algo além dos sentidos. Tudo passa por diferentes estágios de transformação, mas está ali. Eu gosto disso. Vamos procurar isso. Procurar aqui. Tudo está bem? Nós estamos bem aqui na Índia, mas sentimos saudades, mas você está conosco todo dia. Ok. Om Shanti. mensagem. E então vamos fazer a série hindi hindi e Avikthi Periwara. Traga sua tia, sua velhinha. Então vamos lembrar de Baba e receber o triste jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Vamos Tchau, tchau.